Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Ela ta muito louca de lança e maconha, ta doida pra se perder Chegou no bar dela fica emblazada Hoje ela quer se envolver, na velocidade descendo tudo vai subindo Com a xarega que ela dança E uma mulher no movimento, desce que hoje o canal pode te pega Hoje você já vai cair pra dentro Traga a bonitinha, preste atenção, fala via, mata fala tipo no modo normal Toma toma pau, 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 toma pau Toma toma pau, 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 toma pau